Olha, vamos ser sinceros, esse jogador já foi taxado como o maior bagre do elenco, um jogador que não podia nem fazer parte do elenco do Atlético, que era inaceitável. E de certa forma eu até entendo as críticas do torcedor do Atlético, mas eu, Thiago, particularmente, fico feliz com esse bom início de temporada, acho que dá pra dizer que até a reta final da temporada passada já foi bem acima da média do que ele estava entregando, e o torcedor que antes falava que Tome Coelho não era um jogador pro nível do clube atlético paranaense começa a olhar de forma diferente pra um jogador que começa bem esse início de temporada, já foram três participações em gol, pênalti sofrido contra o Andraus, assistência contra o Galo Maringá e também a participação no gol contra o Cianorte, e parece que o Coelho caiu nas graças do professor Osório, né, o professor Osório nessas cinco partidas utilizou pelo menos em algum minuto o Coelho em todas elas, se eu não tô enganado, são 405 minutos, junto com o Kaique Rocha, são os jogadores que mais atuaram nesse início de campeonato pelo Atlético, e o Coelho não vem só atuando, né, porque só tá em campo não é o suficiente, ele tem que atuar e tem que dar resposta, não é apenas a participação que ele teve nos gols que a gente citou aqui, mas um jogador que vem sendo muito voluntarioso pelo lado do campo, um jogador que vem sendo muito, assim, de um perfil que o Osório gosta muito, o Osório, ele obriga que os seus jogadores batalhem muito quando estejam em campo, jogador acomodado com o Osório não vai ter vez, isso já tá ficando muito claro, é um treinador que valoriza a disputa, valoriza, ganhar duelos valoriza, jogadores que gerem vantagem a partir de confrontos físicos, seja disputando corrida, seja divididas mesmo, e acho que com todas as limitações que o Coelho tem, principalmente na hora de finalizar, é um negócio impressionante como o Coelho finaliza mal, o Coelho, ele é esse jogador voluntarioso, e é um jogador que consegue unir essa parte mais física do jogo, tanto que é um cara que tá sempre ganhando uma quantidade de duelos muito alta, eu vim até pegar aqui a quantidade de duelos que o Coelho, ele vem ganhando nesse início de campeonato estadual, cara, são 11 duelos por jogo, é um número muito expressivo, e além disso, é um cara que consegue ter ali uma parte técnica, um pouquinho mais apurada, pra participar dos gols, pra dar sequência às jogadas, a bola bate no Coelho e não morre, a bola bate no Coelho e tem sequência, tanto que é um dos jogadores que tem a maior nota do Atlético no site, só faz cor nesse começo de campeonato paranaense, e o segundo jogador, nesse começo de ano, que criou mais oportunidade de gol, o Coelho só tá atrás do Bruno Zappelli, então assim, mais perto do gol, o Coelho, ele continua sendo um jogador perigoso, eu acho que fica difícil na cabeça do torcedor assimilar, que um dos atacantes do elenco, ele é incapaz de fazer gol, e parece que o Coelho é realmente um cara que não vai, mais uma vez, entregar uma quantidade de gols relevante ao longo da temporada, é um Coelho que eu acho que vai se destacar, pelo que ele já se destacou, por exemplo, no ano passado, na capacidade de dar assistências, na capacidade de criar oportunidades, tendo um control muito forte pelo lado direito, eu acho que é um ponto interessante também, como o Wesley encontrou o Coelho pelo lado direito, e parece ser a zona que ele se sente mais confortável, então ele recebe essa bola muito aberta, vai para um contra um, tem habilidade, consegue deixar o marcador para trás, cruza, aí a gente vê o que acontece dentro da área, pode sair gol, pode não sair, contra o Cea Norte, o Julimar quase completa, o cruzamento do Coelho, seria mais uma participação. E eu acho interessante, esse crescimento do Coelho, por dois aspectos, o primeiro, por jogar pelo lado direito, ele jogando pelo lado direito, ele está numa posição, que pouca gente se sente confortável, hoje quem são os pontos do Atlético? Canobio, Benítez, Jader, Peterson, o Christian pode jogar por ali, e qual a semelhança desses todos? Todos são jogadores que se sentem mais confortáveis pelo lado esquerdo, o próprio Canobio também é fruto de uma mudança, o Canobio se encontrou muito mais pela esquerda do que pela direita, e o Coelho foi ao contrário, é um Coelho que acabou se encontrando no lado direito, não é aquele ponta canhoto que vai trazer para dentro e abrir espaço para o lateral, mas eu acho que é um ponto que, por exemplo, quando tiver o Godoy, até pela capacidade técnica que o Coelho tem, de encontrar passes, de criar associações, eu acho que é um Coelho que vai se dar muito bem, esse nosso lado vai ficar muito agressivo, e até quando o Coelho teve que vir para dentro como uma espécie de camisa 10 contra o Andraus, não ele de box to box, como foi escalado contra o Maringá, mas ele de um ponta que veio jogar por dentro, mesmo com o pé invertido ele foi bem, tá? Acho que foi contra o Andraus que isso aconteceu, agora não estou lembrando, mas ele foi bem, acho que ele deu uma boa resposta, então acho que esse fato dele jogar pelo lado direito facilita o esquema do Osório, e o outro ponto seria exatamente esse, a gente sabe desde o momento que o Osório chegou, que ele gosta de jogar com dois pontos bem abertos, e assim, como a maioria se sente muito mais à vontade pela esquerda, o Coelho se sobressai, o Coelho pode ser tanto o cara da amplitude jogando bem aberto, quanto o cara que joga um pouco por dentro, então assim, o Osório vai poder mexer as pecinhas, e um Coelho que se mostra versátil, já atuou de lateral nessa temporada, um Coelho que já atuou de meia nessa temporada, eu não acho que o Coelho ele tem que ter um papel de protagonismo no elenco do Atlético, sendo um dos caras que ganha o maior salário, sendo um dos jogadores que mais gerou expectativa na torcida, até por tudo que tinha feito numa temporada antes de vir pelo Red Bull Bragantino, mas eu não acho que ele tem que assumir esse papel de protagonismo, eu acho que o Coelho ele é um bom coadjuvante, e se for para ser reserva, tudo bem, mas eu, Thiago, eu vejo utilidade no Coelho, eu não gostaria de perder o Coelho para a temporada, e por esse início, fica muito claro que o Osório ele também enxerga no Coelho uma peça que pode ajudar o elenco ao longo do ano, gente, o Atlético não vai ter um time fraco fisicamente, principalmente no último terço, então por exemplo, se a gente já tem os Apele, espera Canobio, espera Mastriani, espera Coelho, espera Diorio, jogadores fortes para equilibrar ali, o Osório ele deixa isso muito claro na última coletiva, e repito, o Coelho, assim como o Canobio, eu acho que podem transformar o Atlético num time mais Atlético, são jogadores que vão e voltam, tem essa transição, essa ocupação de corredor com muita facilidade, e acho que conseguem criar uma boa quantidade de chances, então assim, pontos criativos, eu acho que o Coelho é até mais habilidoso que o Canobio, o Canobio tem outras boas qualidades, eu acho que é até um pouquinho mais inventivo que o Coelho, mas parece que 2024 é ano novo e vida nova para o Coelho, e acho que inclusive o Coelho deveria se inspirar no Canobio, porque se tu pega os números do Canobio de 22 para o Canobio de 23, cara, é o Canobio dobrando, triplicando a maioria das estatísticas, e a partir do momento que a gente vê esse início de temporada boa do Coelho, também se cria uma expectativa de ter um Coelho mais efetivo, um Coelho participando mais de gols, no início da temporada está muito nítido, que esse aumento de participações em gols já está acontecendo, então que no final do ano a gente veja que o Santo, que abençoou o Canobio ao longo de 2022, também de alguma maneira tem abençoado o Coelho, com ressalvas, com calma, ainda acho que é um reserva, mas acho importante a gente reconhecer também, um jogador que vem duelando, vem ganhando literalmente muitos duelos, vem criando muitas oportunidades, e um jogador que se mostra pau para toda obra, eu gosto da postura do Coelho, é um cara muito querido internamente por todos no clube, e eu espero que faça um grande ano, vamos ver se ele começa a titular ou não contra o PSTC, enquanto esse vídeo sai a gente ainda não tem informação, a informação que eu tenho é que daqui a pouco tem live do jogo, e eu estou esperando vocês, valeu pessoal, tamo junto, tchau,